Este para logo ali, já vem a uma velocidade pequena, coisa e tal, está ali coisa, coisa e tal, anda aí, vem ele, vem ele, anda tudo. Anda Tony, não me estou destraias, eu venho todo contente, ele vem todo feliz, vem todo feliz. Não, 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 não está, eu sou magrinho, eu caio bem. Obrigado. Foi bom? Fantástico, já queriam, já não queriam, só queria ficar lá em cima. Está ligado ainda. Está, obrigado.